A Yaki decide quem sobrevive. Um rato do tamanho de um trem vem em sua direção, o que o Nubizeira tenta. Tentaria entrar em um lugar que o rato não cabe. Olha só, Nubizeira ao se deparar com um rato do tamanho de um trem vindo em sua direção, decide tentar entrar em um lugar onde o rato não consegue passar. Com agilidade, eles encontram uma pequena fresta em uma parede e se escolhem para tentar passar por ali. E se encolhem para tentar passar por aí, que ficou no plural do nada. É ele, o rato. Infelizmente, o rato é muito ágil e alcança no Nubizeira antes que eles consigam se espremer por completo. O rato ataca com ferocidade e acabando com qualquer esperança de escapar ilheso. No final, o jogador não sobreviveu. Olha só. Vamos ver, risco e tento. Sou eu! Sou eu! Tiraria meu queijo de emergência que sempre guardo na carteira e o jogaria para longe, fugindo quando o rato estivesse distraído. Vocês têm queijo de emergência, gente? Eu sempre tenho. Eu sempre tenho. Risca-dia rapidamente ao pegar seu queijo de emergência na carteira e jogá-lo para longe, distraindo o rato do tamanho de um trem que vinha em sua direção. Vamos ver? Enquanto o rato se ocupava com o queijo, risco e aproveitou a oportunidade para fugir o mais rápido possível. O rato é enfurecido por ter sido enganado, correu até risco e fura. Meu Deus! No entanto, a rapidez de risco foi maior e conseguiu escapar ilheso da situação. Nossa, eu achei que ele ia te matar. Ô, robô desgraçado! Ô, robô... Caraca, pra que essa emoção toda, cara? Não é... Não é a novela das oito. Vamos com calma aí, caralho. É o rato que foi interpretado pelo Tony Ramos. É muita novelice. Quack. Beleza, o pato tá com o nome de Quack. Eu nem reparei nisso. Usa um queijo para distrair ele e fuge. Olha só. A mesma coisa. Quack desesperado tenta usar um queijo para distrair o rato gigante que se aproxima. Ah, velho! Comigo! Comigo não funciona. Infelizmente, o queijo não é páreo para a fome voraz do animal e ele continua avançando. No momento em que Quack começa a fugir, o rato alcança com um único bote e o devoro sem piedade. Meu Deus. É, infelizmente, a tentativa desesperada de distração não foi suficiente para salvar a Quack da terrível criatura. Entendi. É, rapaz. É porque tem que ser o queijo de... Tem que ser o queijo de sobrevivência, né? O queijo de emergência. Não, é o queijo de emergência. Faz sentido. O senhor não era de emergência. Não era de emergência. Pega um queijo delicioso no meu bolso e já fala onde que eu fuge. É a opção mais óbvia, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Só vai dar certo pra mim, se Deus quiser. O rato gigante fica momentaneamente distraído com o queijo atirado por Ali, permitindo-lhe escapar temporariamente. No entanto, o rato logo se volta para ele com sua velocidade assustadora, alcança Ali antes que ele consiga se afastar o suficiente. O rato alcança e ataca ferozmente, levando a morte em questão de minutos. Cara, meu queijo de emergência é foda. Você não tá ligado. É um queijo foda, velho. É provolone. É o provolone do diabo, velho. Caralho, agora o ranking... Nossa. Nossa. Ele transcendeu, velho. Construa uma catapulta na velocidade da luz e me ejeta para o mais longe possível. Você vai morrer naquela, você quer ver? Eita, porra. O ranking... Eita, porra. Foi ingresso do nada. Foi tão rápido que até o bom... Pensou rápido em suas habilidades de engenharia. Foram muito rápidas e construiu uma catapulta na velocidade da luz. Improvisada. Como o rato gigante se aproxima, catapulta... Ele se catapulta para longe, voando pelo ar numa velocidade incrível. O rato não consegue alcançar e fica puto. O ranking se... Ah, tá. Ele pousou de maneira safe. Como é que fala isso, meu Deus? Seguramente... Não sei. Traduzir de físico. Num campo distante com seu coração batendo de adrenalina. Meu Deus, que mentira. Enquanto ele se... Eita, porra. Calma aí. Ah, tá. Enquanto ele recupera o fôlego, ele percebe que escapou de um destino cruel. Foi sortudo dessa vez, mas que perigos aguardam no futuro? Ele sobreviveu, cara. Que coisa idiota. O negócio foi tão absurdo que até bugou a linguagem. Tá, eu até admito que foi escroto. Só o meu queijo funcionava, mas o meu queijo era de emergência. O de vocês era um queijo normal. Ainda bem que eu sou engenheiro. Eu nem queijo era. O Quax tá selecionando o cenário. Vamos ver a merda que vai vir. Eu imagino. Meu Deus do céu, tô até com medo. O meu cenário foi muito simples. O dele parece que vai ser estúpido. Ele tá mudando TCC aí. O terceiro comando da capital, exatamente. Meu Deus do céu. O ano era 1995. Obama tinha se tornado o novo fiel do Brasil. Eu vou muito morrer nisso aqui. Puta que pariu. Você é deficiente, está caindo em uma ladeira de cadeira de rodas e seu freio arrebentou. Sendo que no final tem um rio de lava. Eu me jogo da cadeira de rodas e me machuco muito, mas sobrevivo, pois o rio de lava estava bem distante ainda. Eu me machuquei. Vamos ver o que que é. Após arriscar, se jogar na cadeira de rodas em um ato desesperado, RISC consegue se afastar consideravelmente do rio de lava antes de se machucar gravemente ao cair no chão. Mesmo ferido, Dave consegue se arrastar para longe do perigo imbinente e alcançar uma área segura onde são resgatados por pessoas que passavam pelo local. Jesus do céu, ele tem um problema com conjugação aqui. Com cuidados médicos adequados, Dave não consegue se recuperar, escapar, ele liso da situação perigosa, sobreviveu. Caralho, eu sou o bravo da cadeira de rodas, você me respeita, não tem rio de lava que vai me segurar na cadeira de rodas. Eu faço uma manobra radical e pulo por cima do rio, caindo levemente do outro lado. Levemente. Você morreu, você sabe que você morreu. Você sabe que você morreu. Pato tenta fazer uma... Tenta! Fazer uma manobra radical para pular sobre o rio de lava e, apesar de cair levemente do outro lado, consegue escapar da morte iminente, nem fudendo. Suas mãos tremem enquanto seguram firmemente as rodas de sua cadeira de rodas e seu coração acelerado batendo forte em seu peito. Com um impulso e determinação incríveis, ele consegue realizar o salto com sucesso, aterrissando com um baque surdo. Um baque surdo do outro lado da ladeira. É um baque surdo. Caramba, o calor intenso da chama lambendo o ar logo atrás dele enquanto ele se afasta rapidamente do perigo. Pato sobrevive à situação de vida ou morte com coragem e habilidade. Que ridículo, cara. Nem um pouco normal, cara. A ladeira é um baque surdo. Cara, o tetraplético Hulk pro skater, velho. Pelo amor de Deus, mano. Proca direito no skater. Inclina o corpo para frente para pegar mais impulso e pular por cima do rio de lava. Você quer ver que com ele não vai funcionar? Comigo não vai, porque eu fui muito simples na descrição do outro. Nubizeira se inclinou para frente e pegou impulso suficiente para pular por cima do rio de lava. Mas sua cadeira de rodas acabou desequilibrando no momento do salto. Eles caíram no rio de lava, sendo consumidos pelas chamas ardentes em questão de segundos. Sua tentativa arriscada sobreviver ao desafio acabou em tragédia, deixando apenas cinzas flutuando na correnteza. Infelizmente, Nubizeira não resistiu ao calor intenso e à morte certa. É, pouca gente resiste à morte certa, né? É difícil. Sabia. Por sorte, minha cadeira tem um sistema de freio de emergência. Apertei e parei. Ah, Lê, você tá trafaciando. A porra do bagulho já falava que arrebentou o freio, cara. De nada. Que isso, velho. Tem um sistema de freio secundário. Beleza, o cara tem freio secundário. Vai ser só a cara na lava. A Lê conseguiu agir rapidamente e acionar o sistema de freio de emergência de sua cadeira de rodas, fazendo com que ela parasse imediatamente na ladeira íngreme. Com os freios funcionando, a Lê foi capaz de evitar o terrível destino de cair no rio de lava no final da ladeira. Eles conseguiram sair da cadeira de rodas e segurando-se afastar do perigo, respirando aliviados por terem sobrevido a essa situação extremamente perigona. Que mentira do caralho. Minha cadeira é muito tecnológica. Eu nunca saio de casa sem ela. Cara, a cadeira da BMW, velho. Tem airbag. Aproveita o fato de ser engenheiro. Eu sabia que ia ter um imbecil. Eu sabia, eu sabia. E ativa as asas de emergência que constrei mais cedo em minha cadeira, saindo voando por cima da lava. Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu também acho. Vamos lá, hein. A asa vai queimar. Hank, após perceber que seu freio arrebentou e estava prestes a cair em um rio de lava, rapidamente ativou as asas de emergência que havia construído anteriormente em sua cadeira de rodas. Mas, com um impulso repentino, eles conseguiram voar por cima da lava, evitando desastre iminente. Aí, ó. As asas provaram ser a salvação de Hank, permitindo que eles escapassem iliço de uma situação extremamente perigosa. Esse bot é analfabeto pra caralho, né? Impressionados com sua engenhosidade, eles respiraram aliviados enquanto planavam em segurança para longe do perigo. É isso aí. Ai, que mentira. Só dizendo, a porra desse bot me matou quando eu usei uma jetpack, tá? E aí isso aqui funciona. O Pato fez literalmente a mesma coisa que eu e pra mim não deu certo. É porque eu não pulei. Eu fiz uma manobra radical. É, não. Completamente diferente. Se o queijo é de emergência, o Henrique funciona e o meu queijo normal não, então a minha manobra é radical. Mas a sua manobra radical não era de emergência. O meu queijo era. Era radical. Não, mas o meu queijo não era radical. Ah, mas aí cada cenário tem seus critérios. Após ser deposto do seu post de presidente do Brasil, Barack Obama. É a continuação, gente. Foi encurralado por uma cobra venenosa. Eu vou fazer um negócio idiota. Não. Mas... Vamos lá, vamos lá. Risque e tento. Vamos lá. Eu surpreendo a cobra mordendo ela antes que ela entendesse o que estava acontecendo. Ela ficou tão surpresa que foi embora assustada. E agora? É o 1 no reverso, gente. Ao ser encurralado por uma cobra venenosa de risco, decidiu surpreendê-la mordendo-a antes que ela percebesse o que estava acontecendo. O mote mais rápido. A cobra surpreendida pela audácia de risco foi tão assustada que acabou fugindo do local. Graças a coragem e atitudes de risco que eu sei escapareleço dessa situação perigosa. E foderam. Sua rápida reação e determinação foram fundamentais para o sobremesa dessa situação de vida ou morte. Eu vou passar a mão. Eu vou passar a mão. Funcionou. Caralho. Ah, Pato tenta. Vamos ver o que o Pato escreveu. Eu tivo... Ah, o A não foi, velho. Eu tivo o modo criativo do Minecraft e fique imune a qualquer ação da cobra. Vai morrer, não é possível. Ao se verem encurralado por uma cobra venenosa, teve uma ideia inusitada e ativou o modo criativo do Minecraft tornando-se imune a qualquer ação da cobra. Desafiando a lógica da situação, a cobra não conseguiu feri-lo, pois a proteção no modo criativo era poderosa demais. Após alguns instantes de tesão, a cobra desistiu do investimento e se afastou, permitiu que quase que eu passei-lo. Opa! Após alguns instantes de tesão... Caraca, a cobra tá merenda, velho. O cara tá brincando com a cobra? O modo criativo, pelo amor de Deus, velho, funcionou. Esse foi pior também. O meu vai dar certo de novo. O meu foi mais engraçado, mas o seu foi pior. Dou um baita tapa de mão aberta na cabeça dela para desorientá-la e ter tempo de fugir. Morreu. 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 Morreu a mão. Nubizeira reage rapidamente ao ser encurralado pela cobra venenosa, dando um tapa poderoso na cabeça dela. Poderoso. Poderoso. A cobra fica desorientada por um momento, dando à Nubizeira a chance de fugir. Eles correm o mais rápido possível que podem... Peraí, eu botei um possível que não tava ali. O mais rápido que podem sentir do medo pulsando em suas veias a cada passo. Infelizmente, a cobra consegue recuperar-se mais rápido do que o esperado e alcança o Nubizeira antes que ele consiga escapar. No final, a mordida venenosa é fatal, resultando na morte do Nubizeira. Ele não gosta. Quando você quer dar um tapa na cobra, ela ia ter mordido. Seria funcionado. Eu sempre levo comigo um saco anticobra. Caralho, o que é um saco anticobra? Que porra, Alê? Pode me dizer o que foi. Eu acabei de me engançar, pô. Ele inventou. Eu sempre levo comigo um saco anticobras. Só joguei na cabeça dela e fugir. A Alê trabalhou na... Caralho, cara. Na organização Tabajara, velho. Ao se verem encurralado por uma cobra venenosa, Alê age rapidamente e usa um saco anticobras que sempre carrega consigo. Ele joga o saco na cabeça da cobra, fazendo-a se desorientar por um momento. Aproveitando a oportunidade, Alê consegue escapar do local e se afastar o suficiente para não correr mais perigo. Com o veneno da cobra neutralizado pelo saco protetor... Ele criou a porra da lore do saco, cara. O robô criou a lore do saco de cobra, velho. Alê consegue sobreviver à situação... Ele conhece o saco do Alê. Como é que pode ser robô? O que você anda fazendo, seu Alessandro? Para o robô conhecer seu saco? Que isso. Essa situação consegue seguir em frente. Caralho, velho. É muito bom, meus produtos. Eu recomendo. Vamos ver o Rank agora, né? É uma elogia do Alê. Aproveito que sempre tem a joia do infinito do espaço guardada no bolso e teletransporta a cobra para longe, ficando seguro e ileso. Caralho, que útil. Rank astutamente decidiu usar seu poderoso artefato para se livrar da cobra que o encurralava. Ao teleportar o réptil para longe, ele se viu repentinamente seguro e ileso, longe do perigo iminente. A cobra, confusa e desorientada, desapareceu rapidamente da vista de Rank, que sorriu aliviado por ter escapado ileso de uma situação perigosa. Com o coração ainda acelerado, ele percebeu que sua habilidade de teletransporte era sua salvação naquela hora crucial. Caralho. Eu vou começar a escrever eu sou o Deus. Pau no cu da cobra. Esse bot, eu estou tentando dar um negócio, tipo assim, pau, pau, e ele não, vai morrer. Você tem que ser idiota. Seus freios falham em uma ladeira íngreme. Ué, acho que eu já vi em outro lugar. Eu me jogo no chão. Seus freios falham em uma ladeira íngreme. Eu uso, eu uso minha Havaiana super resistente para frear. gênio. Gênio. Infelizmente. Não é tão gênio assim. Infelizmente, mesmo com a tentativa desesperada de a lei de usar a sua Havaiana resistente para frear, a gravidade da ladeira íngreme foi mais forte. O atrito causado pelo calçado não foi suficiente para parar o veículo em alta velocidade, resultando em um acidente fatal. O carro acabou colidindo com obstáculo no caminho, lançando a lei para fora do veículo. e causando ferimentos graves. Mesmo com a bravura e determinação, a situação foi simplesmente impossível de ser superada. A lei não sobreviveu. Mentira, não sei. Aham. Henrique, para fazer drift eu preciso de freio. Mas eu sou mestre, eu não preciso... Você que precisa, que você é ruim. Ah, entendi. Eu sou mestre do drift. Tá bom, deixa eu ler primeiro. Seus freios falham em uma ladeira íngreme. Eu sou mestre do drift que aprendeu a dirigir com o MacGyver. Eu apenas conduzo o carro em segurança sem frear mesmo até ele parar. Risky decide colocar em prática suas habilidades de drift e conduz o carro de forma habilidosa pela ladeira íngreme sem acionar os freios, confiando em sua destreza e conhecimento adquirido com o MacGyver. Por um momento ele parece ter o controle da situação desviando de obstáculos e mantendo a velocidade controlada. No entanto, a falta de freio torna seu obstáculo insuperável quando o carro não consegue parar no final da ladeira e se choca violentamente contra o obstáculo resultando em um acidente fatal. Não! É, parece que você morreu, hein? MacGyver, você não me ensinou direito? Não ensinou. Não foi dessa vez. Maldito! Eu uso o paraquedas de emergência e paro antes de chegar no final... Hã? Não, se ele não morrer isso aqui não tem nem sentido. Paraquedas rasgou você, eu tenho. Paraquedas? Pato rapidamente puxa o paraquedas de emergência e consegue diminuir a velocidade a tempo de evitar o desastre iminente. O paraquedas o leva suavemente ao chão evitando que ele atinja a parte mais íngreme da ladeira, gente. Porém, aterriss... Ah... Porém, aterrissar com o paraquedas em um terreno acidentado acaba causando alguns ferimentos leves em coagá. Apesar dos arranhos enquanto os lãs ele consegue levantar e se afastar a situação perigosa nem podendo. Sobreviveu por agir rapidamente e usar o paraquedas de emergência de maneira eficaz. Gente... Eu aprendi a dirigir com uma gaiva. Tipo... Paraquedas, sério. Eu quero só ver. Vamos ver agora. Me desertento. Eu saco um skate das costas e coloco para travar a roda. Meu Deus do céu. Caralho, como assim? Não sei. Vai funcionar, né? Nobiseira desistam? Nobiseira decide sacar o skate das costas e colocá-lo para travar a roda do veículo em uma tentativa desesperada de parar a descida pela ladeira íngreme. Infelizmente, a velocidade combinada com o peso do carro torna uma tarefa praticamente impossível. O skate não consegue suportar a pressão e se parte ao meio. Nossa, que surpresa. Resultando em uma falha completa na tentativa de frenagem improvisada. É, então, né? O veículo continua ganhando velocidade desenfreadamente até que finalmente atinge um obstáculo causando um acidente fatal. Nobiseira não consegue sair da situação desastrosa e acaba perdendo a vida. É, eu... Olha, deu a lógica. Porra, não. Eu acelero mais chegando no fim da ladeira e dando um salto enquanto faço manobra de cá e parando em um monte de feno macio. Caralho, cara. Não, velho. Feno macio. Que porra de rua é essa? Hank acelera mais tentando superar a ladeira íngreme com seus frios falhando. No entanto, a velocidade aumenta rapidamente tornando cada vez mais difícil de controlar o veículo. Ao chegar no fim da ladeira Hank tenta dar no salto enquanto faz manobras radicais. Mas a falta de controle leva a um erro fatal. O veículo se descontrola e acaba capotando lançando Hank para fora e caindo em um monte de feno macio. Tem corpo ainda pra contar a história. Ele caiu no feno macio. Caiu morto. Ele não sobreviveu. Ele caiu no feno macio. Foda-se, ele morreu mesmo. Foda-se, adianta de nada. O feno macio tá sobrando. Ah, e se você tivesse colocado que aprendeu com o Brian ao invés do Maguire você seria sobrevivido. Pode ser. Não, ele morreu. Eu pensei mais um pra esse caralho, mas o Brian morreu. Então, o Maguire tá vivo. Caralho, eu tô escrevendo um textão, velho. Não. MecaHitler chegou. Você está cara a cara com o Renitor rinco alienígena. Ele é muito ágil e forte que foi treinado por Perry e o Renitor rinco. Como você escapará dele? Rank. Coloca o meu amigo Risco na frente para distrair o Renitor rinco e saiu correndo. Eita. Enquanto deixa o meu amigo para virar comida de o Renitor rinco. Beleza. Porque é amigo, imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Infelizmente, a estratégia de Rank de sacrificar seu amigo Risco para distrair o Renitor rinco alienígena não funcionou. O Renitor rinco foi muito rápido e agarrou o Rank antes que ele pudesse escapar. Em um piscar de olhos, Rank se viu encurralado pelo Renitor rinco. Faminto, que não pensou duas vezes antes de devorá-lo. Os gritos de agonia de Rank ecoaram pela noite enquanto o Renitor rinco alienígena saboreava sua refeição. O Rank não sobreviveu. Pesado. Pesado. Risco tenta. Vamos lá. Como ele foi treinado por Perry, eu faço a piada. Mano, Perry conhece isso aí. Na moral, ele aprecia o humor e me deixa ir embora ileso. Risco decidiu usar o humor para tentar escapar do Renitor rinco alienígena treinado por Perry. Para a surpresa deles, o Renitor rinco alienígena achou a piada engraçada e acabam deixando ir embora ileso. A estratégia inesperada de Risco funcionou garantindo sua sobrevivência nesse encontro perigoso. O Renitor rinco alienígena por mais rádio e forte que fosse não resistiu ao poder do amor. Ah, não. Quando eu fiquei que eu morri, ele contou uma piada e foi pra mim. A Lore se conecta. Ele foi usado de Risco e contou uma piada e o bicho foi pro Risco. O bicho foi embora, tá vendo? Não, foi pro Risco. Vou matar esse otário ali. Valeu, irmão. Boa piada. Por sorte, eu sempre carrego a minha jaula com barras super resistentes e jogo no bicho o prendendo e ficando a salvo. Ele morreu. Já sei que ele morreu. Com certeza. Esse tá na época. Pato tenta, por sorte, se salvar do Nitor rinco alienígena. Agir forte ao usar a sua jaula com barras super resistentes para o prender. Ao lançar a jaula no bicho, ele consegue capturá-lo momentaneamente, permitindo que escapasse da situação perigosa. O Nitor rinco alienígena tenta se soltar, mas as barras super resistentes mantêm preso garantindo a segurança de pato. Ele consegue sobreviver graças a sua astúcia e preparação. Que mentira. porque eu não carrego uma pokébola. Que ridículo. A gente vai ter que botar a regra do... Você não pode carregar mais a porra do item de salvação. Esse bot tá facilitando muito. O poder do humor foi justo. Nobzeira tenta. Usa um papel de ninjutsu do bolso e sumo confundindo o ornitor rinco treinado. Tá fudido, morreu. É, com certeza. Nobzeira decide usar um papel de ninjutsu do bolso para tentar confundir o ornitor rinco alienígena treinado por Perry. Ele joga o papel no chão e o ornitor rinco fica momentaneamente distraído, permitindo que o... Cara, isso é um déjà vu? Eu acho que ele usou da maneira errada. No entanto, o ornitor rinco rapidamente recupera o foco e começa a perseguir nobzeira com sua agilidade e força impressionante. Nobzeira corre desesperadamente em busca de um esconderijo, mas o ornitor rinco alcança e ataca com ferocidade. Infelizmente, nobzeira não consegue escapar das garras afiadas do ornitor rinco alienígena e é morto instantaneamente. Eu acho que ele usou de maneira errada. Nobzeira sobreviveu a algum? Caralho! Eu tentei ser razão. Eu tentei ser, John. Ele tentou tudo, velho. Nada funcionou, velho. Eu sou especialista em furtividade. Fui treinado pela CIA, grande cantora. Consigo me esconder facilmente. A Lê tenta se esconder do ornitor rinco alienígena usando suas habilidades de furtividade. Eles conseguem... Eles conseguem... Cara, o plural aqui é um negócio incrível. Encontraram um esconderijo seguro e ficam quietos esperando o momento certo para escapar. O ornitor rinco alienígena fareja ao redor, mas não consegue encontrar qualquer pista de onde a Lê possa estar escondida. Com paciência e determinação, a Lê consegue passar despercebido e escapar ali dentro da ameaça alienígena. Caralho, brabo. Você foi muito bom, velho. Conseguiu, velho. Rapaz. Por que eu fiquei em segundo? Porque Q vem antes do R. Ele morreu todas. Todas tentativas. Incrível. Um dos caracteres usados... Ah, o desempate é para os caracteres usados para sobreviver. Quem escreveu menos fica na frente. Ah, pronto. Ganhou mais analfabeto, então, para você entender. É isso mesmo? É isso. Pelo amor de Deus, velho. Ela não gosta de mim. Eu também não gosto dela. Pelo amor de Deus, velho. Legenda por Sônia Ruberti